A gente volta agora a falar, né, desse início da vacinação das pessoas aí com mais de 85 anos. Eu converso agora então com a Superintendente de Vigilância e Saúde do Estado, a Flúvia Amorim. Boa tarde, bem-vinda ao TBC1, Flúvia. Boa tarde. Flúvia, agora há pouco a repórter Camila Teixeira trouxe algumas informações pra gente já dessa nova remessa, mas eu quero aproveitar pra atualizar com você que é a nossa fonte, né? Quantos municípios ainda não receberam? Como é que tá essa questão pra o início dessa vacinação de pessoas a partir dos 85 anos? Bom, em relação aos municípios, né, aos 246, nós temos municípios que já iniciaram essa campanha, porque eles tinham terminado de vacinar trabalhadores da linha de frente, idosos institucionalizados e com as doses remanescentes eles usaram pra já iniciar idosos. Então, alguns municípios do estado de Goiás já começaram. Os que não tinham doses, as doses começaram a ser distribuídas hoje pras regionais de saúde, alguns municípios já começam a receber hoje, outros receberam amanhã, pra começarem idosos com 85 anos e mais. Então, as doses recebidas pelo Ministério da Saúde, mas algumas doses que nós ainda tínhamos na nossa rede de frio, serão suficientes pra vacinar 100% da população com 85 anos e mais. E caso o município vacine 100% e ainda sobra idosos, ele pode diminuir essa faixa etária, vacinando de 80 até 84, de 79 até 80 anos. Então, ele vai diminuindo, né, essa faixa etária de acordo com a quantidade de doses que ele tiver disponível. Tá, hoje não tem perspectiva, então, de começar a vacinar em Goiânia mesmo? Só pra gente confirmar essa informação? É, aí com Goiânia tem que ver com o município, né, porque essas doses elas foram distribuídas hoje, que provavelmente o município vai estar se organizando e distribuindo pras suas salas de vacina. Muito provavelmente comece amanhã, mas cabe entrar em contato com o município, em cada município, pra ver como é que está se preparando pra iniciar essa outra etapa da campanha. Tá, agora eu gostaria que você explicasse pra gente essa plataforma que o governo do estado tá lançando, pra, digamos assim, organizar uma fila virtual, pra que a gente não tenha fila nos locais de vacinação, né? A gente até tem algumas imagens dessa plataforma. Conta pra gente como é que vai funcionar, por favor. Bom, essa foi uma ferramenta criada pela Secretaria do Estado, pelo governo do estado, pra apoiar os municípios, pra organizar a campanha de vacinação, pra evitar aglomerações. Então, as pessoas, elas podem entrar, né, nesse site, fazer um pré-cadastro, de acordo com o grupo prioritário daquele momento, ele pode ser encaminhado pro agendamento, né, esse agendamento vai ficar a cargo de cada município que aderir ao sistema. Então, o município fala, ok, vou usar o sistema, a pessoa, além de cadastrar, ela vai poder já agendar com dia e hora e local marcado. Então, nós gostaríamos, inclusive, de incentivar os municípios pra que utilizassem essa ferramenta. Ela não é exclusiva, ou seja, não é só com a ferramenta que a população dessa faixa etária vai poder se vacinar. Caso ela não consiga, ela pode se dirigir ao posto de vacinação que o município indicar. Mas a ferramenta, ela vem pra ajudar tanto a população, como pra própria gestão municipal, pra evitar aglomeração. Tá, então você tá sugerindo que os outros municípios do estado também façam aí, participem, né, dessa plataforma pra que a fila seja organizada nos demais locais. Ou seja, as prefeituras terem acesso a essa plataforma, né, que não tem custo algum e pode estar ajudando, certo? Isso, exatamente isso. É de gestão municipal a plataforma, tá? Ela foi criada pelo estado, mas a gestão é municipal. Tá, agora, por exemplo, e a gente tá falando aí nesse momento de pessoas de 85 acima. Muitos não têm acesso, né, não têm uma certa habilidade pra mexer com isso. Não vai ter nenhum tipo de problema, né, se essa pessoa for lá pra filinha da forma tradicional pro posto pra ser vacinado, né? Não, não vai ter, não vai ter nenhum problema. Mas esse idoso, caso ele tenha dificuldade, ele pode chamar um neto, um filho, pra poder ajudá-lo a fazer esse cadastro, pra facilitar. Mas caso não haja essa possibilidade, ele pode se dirigir a um posto de vacinação que tivesse indicado pelo município dele. Flúvia, quantos idosos, assim, como é que é a expectativa, não sei como é que é o número do estado, idosos a partir de 60 anos, Goiás tem hoje, assim, só pra gente ter uma noção de mais ou menos quando é que vai estar chegando essas doses. Você falou aí, ó, é a partir de 85, mas o município que sobrou um pouquinho vai descendo, 84, 83. Mas como a gente sabe que tem muita gente aí na faixa dos 60 esperando, fala, pô, sou idoso também, mas quando é que vai chegar a minha vez? Tem uma estimativa, uma expectativa de quando esse pessoal vai estar conseguindo ter acesso à vacina? Olha, isso é difícil a gente estimar porque vai depender muito da quantidade de doses que nós recebermos. Existe, sim, uma expectativa boa de que nas próximas semanas haja uma regularidade maior, porque tanto o Butantan quanto a Fiocruz receberam o ingrediente para fabricar a vacina no Brasil. O Butantan cerca de 8 milhões de doses, se eu não estiver enganado, a Fiocruz algo parecido. Então, nós podemos, sim, nas próximas semanas, ter novas remessas de uma forma mais regular. Agora, vai depender disso, vai depender da capacidade do laboratório de produzir ou de novas compras que o governo federal fizer com laboratórios, além desses que nós já temos vacina. Mais uma dúvida com relação à plataforma. Na hora que a pessoa for acessar, porque às vezes é um neto, enfim, um filho que vai fazer, o cadastro deve ser feito no nome do idoso a ser vacinado ou a pessoa faz no nome dela lá, enfim, como responsável para levar? Como é que funciona? Não, pode fazer no nome dela. No nome do idoso? No nome do idoso. Vou imaginar, vou colocar como exemplo eu mesma. Eu posso pegar o meu computador, entrar naquele site e fazer o cadastro para a minha mãe, para as minhas tias, que estão nessa faixa etária, para que elas possam ser vacinadas. E o cadastro é individual no CPF de quem vai ser vacinado, ou seja, no do idoso. Certo. Agora, tem uma outra questão que eu achei importante a gente abordar aqui. É que nesse mês o governo federal vai reduzir para menos da metade do custeio dos leitos habilitados para a Covid-19. Estou com um número aqui, que agora a gente está com 6.830 leitos custeados pelo governo federal. Esse número vai cair para apenas 3.187. No momento em que a gente pode dizer que está em ascensão de casos de Covid-19, como disse o secretário Ismael Alexandrinho de semana passada, a gente não chegou ainda no pico, a gente talvez deva viver novamente um platô, como vivemos no ano passado. Essa notícia traz preocupação, né? Porque a gente tinha mais de 7 mil leitos em janeiro, agora já está 6 mil e pouco, agora o governo federal vai pagar só 3 mil e pouco. E aí? Bom, essa é uma preocupação do Brasil inteiro, com certeza. Nós temos vários estados brasileiros vivendo a sua segunda onda, com necessidade de ampliação de leitos. E essa, com certeza, é uma notícia que deixou todos muito preocupados. Existe um movimento entre o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, para que haja uma mudança dessa decisão do governo federal. A gente tem que aguardar, eu tenho esperança que isso seja revertido e que voltem a financiar todos os leitos. Porque nós precisamos, mais do que nunca, nesse momento, garantir que quem precise de leito, de UTI, ele tenha esse acesso. Lembrando que só entre a leito não resolve, aí é uma chamada para a população. Nós temos pessoas morrendo dentro das UTIs. Então, o fato só de ter leito de UTI não é o que vai resolver o problema da Covid. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa diminuir transmissão, usando máscara, evitando aglomeração, mantendo o distanciamento físico e higienizando as mãos. Tá, agora uma outra perguntinha sobre o cadastro. A gente sabe, agora é 85 mais para ser vacinado. Mas se a pessoa não chegou a essa idade ainda, ela já pode antecipar o cadastro dela? Tipo, ah, já vou ficar lá no cadastro ou não é hora ainda? Não, ela pode antecipar sim, ela pode se cadastrar. É até bom porque ela já vai ter um pré-cadastro e quando chegar a vez dela, ela vai ser comunicada e ela já vai poder entrar no agendamento. Então, é importante sim que as pessoas, mesmo que não estejam nessa faixa etária de 85 anos mais, mas todos acima de 60 já podem fazer o seu pré-cadastro. Porque dessa forma os municípios conseguem se reorganizar de uma forma melhor para evitar aglomerações. Ó, eu já ia me despedir de você, mas mais uma perguntinha. E para os que estão acamados, como é que fica a questão da vacinação deles? A orientação é vacinação domiciliar e os municípios já vêm trabalhando dessa forma. E ele também pode entrar no pré-cadastro, colocar que ele é um idoso acamado, porque dessa forma o município vai saber o endereço e vai poder organizar melhor essa vacinação domiciliar. Gente, vamos levar muito a sério isso. Eu quero aproveitar aqui para dizer que eu e toda a equipe, a gente manifesta aí os nossos sentimentos, porque tem gente que fica negando ainda, né, a questão da doença e facilitando. E ontem o nosso editor-chefe perdeu a avó dele para a Covid-19, uma pessoa que ele cuidava há muito tempo. Então, eu acho assim, não descuidem. Eu sei que agora a gente está tendo a vacinação das pessoas mais idosas ainda, mas vamos segurar porque a gente pode salvar muitas vidas ainda, né, Flúvia? Com certeza. E a vacina veio, já é uma coisa muito boa, mas as medidas preventivas, mesmo para quem já tomou vacina, não podem parar de ser utilizadas. É dessa forma que a gente consegue diminuir o número de mortes aqui no nosso país. Tá certo. Muito obrigada por participar conosco mais uma vez. Bom trabalho e uma ótima tarde. Obrigada. 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 Obrigada.